E aí a gente vai tentar pegar um espetinho para mostrar com o espetinho do laguinho. A gente pegou um aquarizinho aqui pequenininho que usou o espetinho que tinha já faz bastante tempo. Olha a galera, essa aguinha do aquário é a do laguinho, né, Calcão? Bem limpinha ela está. Vamos ver se vai conseguir pegar um. Eu fico toda vida, eu consigo chegar aqui, é muito difícil. Olha que canhão da missão. Senta com você ali, denso, eu vou te queimar um pouco. Eu quero cuidar o lambarinho. Não, repare no reflexo da água aqui. É bem reflexível. Meu amigo, peguei um, pode ser acampado. Pode, bata aqui, denso. Olha, esse é um dos peixinhos aqui do laguinho, né, Luiz? Acho que é uma tardinha, Calcão. Eu acho que é, né, denso. Olha que bonitinho que ele é. Laranja. Laranja. Bem bonitinho. Vamos colocar ele de volta. Vamos colocar ele de volta. Vai, senta dele de volta. Bota lá. Vai, peixe. Olha que você vai voltar para o lago grande. Vamos lá, Calcão. Lambarinho, vai lá daquele lá. Lambarinho é muito rápido. Eu vou tirar essa pedra. Ah, é o laranja. Nossa, eu sei lá, né, então. Um pedaço de pão. Meu Deus. Meu Deus. É um pedaço de pãozinho assim. Vamos botar ele. Botar no aquário para mostrar, Calcão. Vem aqui, mãe. Difícil de soltar. Olha, esse é pintadinho. É bem bonitinho, né, denso. Laranja branca e umas pintas pretas. E aqui do lado ele tem um brilhozinho, denso. Bem bonitinho. Vamos botar o pãozinho. Vou botar o pãozinho. Vou botar o pãozinho. Vou botar os pãozinho. Pãozinho para casa, meu amiguinho. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Agora falta o lambarinho. Ele é tudo vermelhinho. A Dani só pegou mais um. A Dani só pegou mais um em cima. A Dani só pegou mais um em cima. Dá para ir para a gente. Esse é o maior dos pequenininhos, né, denso. É. São três carquinhas pequenas e um lambarinho. O lambarinho está difícil de pegar. Só para aqui. Dei uma comida junto com o tê. Hum. Ele é o maiorzinho, né? Olha com a minha mamãe. Não tem uns 20 centímetros. Ele tem a verdade. Uma cor bem viva. Hum. Vou fazer carinha na lá. O meu laranja é quase vermelho. Faz carinha na ele, denso. Olha. Que fofinho. Nada peixinho para a gente te mostrar. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho bem bonitinho. Agora só falta o lamba-lamba Não é bem só O lambari é bem rápido Nossa, ele é difícil de pegar Volta lá pro laguinho, peixinho Pronto Agora Lamba-lamba Eles gostam de ficar embaixo da laguinha Mas a gente não enxerga ele Depois de muito tempo, Cau-Cau A gente finalmente pegou o lambari Ele é muito rápido Muito Bota aí, Cau-Cauzinho E esse é o lambarizinho do aquário Lambari é de rio Que foi pescado Na pescarinha De tarrafa Pescarinha, pescarinha Oi lambari É uma liga assim Isso Então foi esse o vídeo, né, Denissa? No próximo vídeo vai ser dos cascudos Até o próximo vídeo aqui do canal Até o 310 Soltando o lambari Tchau 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 Obrigado.